Tentando se manter em dia com o progresso da sociedade humana, tipo, é basicamente como a Anne Rice fosse comédia pra mim What do The Shadows e eu amo de paixão, eu sou maravilhoso Olá criaturinhas, tudo bom com vocês? Bem-vindos ao Canadinas, eu sou a Rada, certo? Seja a sua primeira vez aqui no canal, muito prazer Seja muito bem-vindo, bem-vinda, e hoje eu estou dando com o Canadá nos 31 dias de Halloween, porque é cada dia mais perto, cada dia mais pertinho Hoje é dia 6, 6, 7, let me see, dia 7 Olha aí, não sabia nem o que dia era, vai variar, ou seja, é o meu sétimo vídeo aqui direto nesse canal, eu deixo uma semana inteira de vídeos que eu consegui postar, chocada Mas sim, hoje eu resolvi falar pra vocês sobre meus filmes de vampiros favoritos, já que essa semana virou oficialmente, né, semana especial dos vampiros Foi uma coisa que aconteceu por acidente, mas não vai ser, eu vou reclamar, né, pela semana inteira só falando sobre vampiros Então hoje eu vou contar pra vocês quais são os meus 5 filmes favoritos de vampiros da vida toda, tá certo? Eu vou apresentar eles em ordem cronológica, não em ordem cronológica pela qual eles foram lançados, mas a ordem cronológica de qual eu assisti primeiro E falar um pouco de por que eles me marcaram, por que eles estão nessa lista, o que eu gosto desses filmes Não vão ser resenhas dos filmes, tá? É só a questão do meu gosto pessoal mesmo, da minha história com esses filmes Eu não vou entrar em detalhes de produção, de atuação, de direção, nada disso, só o gosto pessoal Então, começando com um filme que deu início a tudo isso na minha vida O filme que abriu as portas da tumba pra mim, basicamente Que foi Entrevista com o Vampiro Choque Eu lembro claramente, na primeira vez que eu assisti Entrevista com o Vampiro Eu não lembro qual foi o dia, eu não lembro qual foi o dia da semana Eu lembro que foi de tarde Foi em 1998, tá certo? Eu tinha míseros 6 aninhos de idade Ou seja, jovem demais para estar assistindo Entrevista com o Vampiro Com certeza, mas eram os anos 90 Ninguém ligava pra classificação indicativa de filme naquela época Alguém, lá em casa, alocou o VHS Porque nesses tempos o DVD não era nem sonho na vida do ser humano Alguém alocou o VHS Entrevista com o Vampiro Dublado, inclusive Porque naquela época só dava pra ser dublado ou legendado Não tinha outra opção, né? E botaram pra assistir durante a tarde Eu estava em casa, como boa criança de seis anos, não dava pra fazer Fui assistir junto Eu lembro que pularam a cena das prostitutas Por causa da minha pessoa estar presente Então pularam aquela cena de Lestat matando as prostitutas Porque seria chocante demais pra minha pessoa Mas daquele momento que eu sentei no sofá Com seis anos de idade E assistindo durante a tarde pela primeira vez Lestat ganhou meu coração e nunca mais largou Porque nessas duas décadas que se seguiram Meu fascínio, meu amor pela obra de Annie Rice Por Lestat Até por Louis mesmo Que eu acho que o Louis meu pé no saco Mas até por Louis mesmo cresceu assim imensamente Eu sou completamente viciada Em Annie Rice Inclusive, hoje eu fiz um gasto Eu fiz uma coisa Porque eu descobri que isso daqui estava vendo em Itália Que era o último exemplar disso daqui em Itália Minha gente, essa é uma edição especial Os três primeiros livros de entrevista É o Vampiro Lestat e a Renda dos Condenados Com essas folhas com detalhe dourado É basicamente uma bíblia de vampiro, entendeu? Tem até um letinho aqui pra eu marcar a página Aí eu comprei 25 euros, muito bem gasto, diga-se passados Mas aí vocês veem Meu amor pra Annie Rice como é, né? Tipo, do nada eu vejo isso no site E vou comprar Eu tenho entrevista com o Vampiro O Vampiro Lestat e a Renda dos Condenados do Português no Brasil Tenho Mas eu preciso dessa edição especial Também preciso Entendeu? Então, desde esse momento Que eu assisti pela primeira vez Meu amor por Lestat, Louis, Claudio e Armand Todos eles só cresceram assim imensamente Isso é completamente louca Inclusive até hoje eu acredito que Entrevista com o Vampiro Em 1994 Foi uma das melhores adaptações já feitas de livro pro cinema Até as mudanças que foram feitas E entrevista com o Vampiro pra adaptar Eu acho perfeitas Então, é isso Entrevista com o Vampiro Melhor filme de vampiro da minha vida E que mudou minha vida E me introduziu ao vampirismo E nunca mais larguei esse mundo E o segundo filme É outro filme que eu assisti quando criança E carrego comigo até hoje Que é Os Garotos Perdidos The Lost Boys Eu acho que vocês já esperavam um pouco disso Porque eu falei dele no domingo Quando eu fiz a resenha de Vampiro vs Brooklyn Eu comentei já que são um estilo de... Parecido de filme E... Amo Los Garotos de criança Eu não lembro A primeira vez que eu assisti Tipo, não foi uma coisa tão marcante Quanto entrevista com o Vampiro na minha vida Mas eu adoro desde criança Meu filme de vampiro favorita Sessão da tarde Toda vez que passava Sentava mudando no sofá pra assistir Sem falha Amo Lost Boys Adoro o enredo Apesar de preferir muito mais os vampiros Que são os vilões Do que os humanos Os vampiros muito mais interessantes no filme E sim, o Team Academy David, tá certo? Que era o personagem do Kiefer Suttler E eu acho inclusive que Lost Boys é a briga original do Chip Porque era o Team David vs o Team Michael O Team Vampiro vs o Team Mano Dos Crush Que o pessoal tinha na época Mas David pra mim sempre foi Amozinho E outra coisa super legal de Lost Boys É ver Richard Gilmore Sim, o pai de Lorelei, tá? Que é o ator Edward Herman Fazendo um vampirão Malvado Super inescrupuloso Tipo Maravilhoso Maravilhoso Pra suas Gilmore Girls Fica aí o easter egg, tá? E agora indo pro meu terceiro filme favorito A gente começa a entrar nos anos 2000 Tanto da época de lançamento dos filmes Quanto da época de assistir os filmes E o meu terceiro filme favorito nessa lista É Anjos da Noite Quem me acompanha há algum tempo aqui no canal Já imaginava que esse filme apareceu nessa lista Tá certo? Porque Quando saiu Anjos da Noite Guerras de Sangue Eu meio que surtei no Instagram As pessoas viram Eu resenhei inclusive aqui no canal Eu acho que foi uma das poucas pessoas Do Youtube brasileiro Que resenhou Guerras de Sangue No Youtube Inclusive um dos meus vídeos mais vistos até hoje E eu sou completamente surtada Por Anjos da Noite Gente, sério Eu sei que não é uma série de alta qualidade Eu sei que não são os melhores filmes do mundo Mas eu amo De uma paixão Assim, eu sou louca Assurtada Nessa série Por mim Continuava fazendo filmes de Anjos da Noite Enquanto o Catenberg Eu topasse Porque Eu amo loucamente Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Anjos da Noite Foi o trailer do filme Que tava no VHS Porque Anjos da Noite foi em 2003 Então Nessa época no Brasil A maioria das coisas era VHS Os filmes que eu locavava ainda era VHS Tava começando a mudar pra DVD As locadoras nessa época E nos VHS Antigamente Pra quem não é dessa época Porque é novinho A gente sabe nem o que é um VHS na vida Antes dos filmes Normalmente tinha trailers de outros filmes Que as boidões botavam Pra fazer propaganda dos outros filmes Porque a gente não tinha internet A gente não tinha essas coisas Pra ficar vendo trailer direto Bom, passava trailer na TV Na TV aberta Inclusive Quando lançava trailer Assim de filme grande Nível Marvel Da época Os trailers eram lançados No Fantástico Certo? Que era pra chamar atenção Era esse o nível da coisa Nos anos 90 Começo dos anos 2000 Então eu vi o trailer de Anjos da Noite No VHS Eu não lembro qual foi o filme Mas lembro que tinha outro trailer De Anjos da Noite Mas desde esse momento que eu vi o trailer Eu fiquei louca Porque meu Deus Vampiro vs. Lobisomem Vampiro a Máscara vs. Lobisomem Apocalipse Em formato de filme Tipo Foi um buf Meu mundo E eu sei que Anjos da Noite É só uma desculpa Pra ter porradaria entre vampiro e lobisomem É, mas eu amo de paixão Eu sou louca por Selene Ela é uma das minhas personagens De vampiros favoritas do cinema E de vampiros como um todo Tipo Louca por Selene eu sou Sério Meu Deus do céu Aquela vampira Tudo pra mim Então Anjos da Noite É o terceiro filme meu nessa lista Porque Amo de paixão É trash É trash É roteiro safado É roteiro safado Mas eu amo do mesmo jeito Inclusive eu acho que é uma pena Que Anjos da Noite nunca chegou Chamar uma atenção suficiente Pra ganhar um tratamento melhor Com roteiros melhores Porque tinha tantos elementos Tão legais na série Que valiam muito mais Porque os últimos dois filmes É Eu gostei porque Era Anjos da Noite Mas eu não gostei realmente Dos filmes Porque foi muito Guerra de Sangue Guerra de Sangue Tipo Tanta coisa melhor Podia ter sido feita Se aquela menina Tivesse topado voltar Pra interpretar a Eve Mas tudo bem, né Passando agora Pro quarto filme Nessa lista Que é Deixe-me entrar Ou Let the right one in Eu estou falando sim Do original Deixe-me lá Deixe-me entrar Tá De O sueco Eu não estou falando Daquele remake Super desnecessário Americano Que foi feito em 2010 Não, tá Que na verdade Eu nunca nem assisti Esse remake Que eu não tinha vontade Porque o filme original é tão perfeito Que pra quem é remake Sabe Esse filme eu assisti em 2009 Um ano depois que ele saiu Eu consegui um DVD Com um amigo que tinha E eu consegui assistir Porque era um filme Que todo mundo estava falando Dele na época Especialmente porque ele saiu No mesmo ano Que Crepúsculo Então tipo Foi um contraste muito grande Dos vampiros de Crepúsculo Para os vampiros de Deixe-me entrar Sabe Porque Níveis de vampiros Assim Completamente distintos E eu gostei muito Esse filme Porque era um filme De vampiro Como eu não via Há muito tempo Porque no começo Dos anos 2000 Meia década Dos anos 2000 Os filmes de vampiros Eram todos Filmes de ação Estilo Anjos da Noite Meio que todo mundo Copiando Anjos da Noite E Crepúsculo Foi o primeiro Que desviou Dessa fórmula Indo pro lado Do romance Logo depois Veio o Diário de Vampiro E começou a tendência Do vampiro romântico No cinema Na TV E do romântico Eu digo Do namoradinho Do vampiro Mas Deixe-me entrar Trazia um vampiro Diferente Um filme de vampiro Que era de introspecção Como um pouco Era entrevista Com o vampiro E eu sentia falta Desse estilo De filme de vampiro Eu gostei muito Desse filme Achei incrível O modo como ele tem Um passo lento Que a história Vai se construindo Aos poucos Você vai conhecendo Os personagens Aos poucos O relacionamento De Ellie e Oscar Vai acontecendo Aos poucos E de certo modo Até com certa inocência Assim que eu acho Maravilhoso É um filme Que consegue trazer Uma sensação de terror Mas sem ter Um gore excessivo É uma coisa mais Um terror psicológico Que eu gosto muito E eu acho o filme Incrível E os temas Pesados Que ele toca Também Acho muito bacana Não é um filme Para todo mundo Com certeza não é Mas é um filme De vampiro Maravilhoso E inclusive Eu preciso um dia Tomar vergonha Na minha cara E ler o livro Que inspirou o filme Que tem o mesmo nome Se eu não me engano Que foi Do livro Que se adaptou O filme E todo mundo Que leu Diz que o livro É muito mais pesado Que o filme É muito mais Opressor Para O leitor Do que o filme É para a pessoa Que está assistindo Então Preciso ler esse livro Um dia Mas então Agora Indo para o Quinto e último Filme dessa lista Dos meus filmes De vampiros favoritos Que é o filme Mais novo Que foi um filme Que saiu em 2014 Mas eu só fui assistir Ele tem uns 3 anos Mais ou menos Acho que foi em 2017 Que foi quando ele Estava na Netflix Eu nem sei se ainda Está na Netflix Que eu assisti Que é O que nós fazemos Nas sombras Ou What we do In the shadows Todo mundo Viu falar desse filme Na época que ele saiu Que foi o filme Que botou o nome De Tiger White No mapa Antes dele Ser chamado Para dirigir E gente Como eu amei Esse filme Primeiro Porque foi A primeira comédia De terror Que eu vi assim Em muitos anos Me lembrou muito Os filmes dos anos 80 e 90 De uma questão De comedy de terror O modo como ele Tiger White Usou o estilo De mockumentary Falso documentário Para o filme Achei genial Me lembrou até um pouco O The Office O modo como eles Lidam com esse falso Com esse mockumentary No filme E os relacionamentos De vampiros Tentando viver Todos juntos Conviver juntos Na mesma casa E harmonia Para mim É basicamente Uma versão Como se fosse Uma paródia Em comédia De As crônicas Vampirescas De Anne Rice Porque são vários Vampiros De eras diferentes Com ideais diferentes Estão vivendo juntos E tentando se manter Em dia Com o progresso A sociedade humana Tipo É basicamente Anne Rice Se fosse comédia Para mim What to do the shadows E eu amo De paixão Maravilhoso Adoro também Os lobisomens Do filme Que eles fizeram Com os lobisomens Para mim é genial Eu gosto muito E não Eu ainda não assisti O seriado Que é inspirado No filme Preciso assistir Com certeza Preciso assistir Tem uma vergonha Mecânia Se tá bom De assistir Mas tem tanto seriado Tanto tempo Que eu preciso assistir Que tá difícil Botar tudo em dia Sabe Mas esse O que nós fazemos Em sombras É o meu quinto Filme dessa lista Quinto filme dessa lista Ele é maravilhoso Se você gosta De uma boa comédia Eu super recomendo Porque gente Esse aqui é um filme incrível Mas esses são Os meus cinco filmes Favoritos de vampiros A virtude de vocês aqui Qual desses filmes Vocês gostam Qual desses filmes Tá na lista favorita De vampiros Também pra vocês Se tem outro filme Que vocês gostam De mais Vocês são apaixonados De vampiros E não tá aqui nessa lista Vocês acham que eu preciso Ver, conhecer Caso talvez não conheça Me conta aqui nos comentários Se você vai bater papo Sobre vampiros Que vocês sabem Que eu adoro E aí Isso, certo gente? Se você gostou desse vídeo Dá aquele joinha Me ajuda bastante Se quiser compartilhar Nas suas redes sociais Eu agradeço imensamente Se você ainda não é inscrito É um inscrito aqui no canal Também se inscreve, tá? Pra não perder os próximos vídeos E me segue lá no Instagram Também Pra acompanhar os bastidores Aqui do canal Ver o que estão aprontando Ver as próximas coisas Que estão vindo Nesse especial de Halloween E o que vai vir Depois do especial de Halloween Também Mas é isso Eu fico por aqui Vejo vocês no vídeo amanhã Tchau